Pessoas estão ocupando as cidades pelo mundo inteiro. Pessoas estão acampadas nas praças, fazendo valer o seu direito de utilizar a cidade. E aqui em Belo Horizonte não é diferente. Lá na Praça da Assembleia tem uma pá de gente acampada lá. Lá no movimento da andada tem uma pá de gente lá se movimentando também. E aqui no duelo de MCs nós também estamos ocupando. Lembrem-se, ocupar é preciso, mas é importante ter consciência, inteligência, para poder ocupar a sua cidade. Certo? Presta atenção nisso, ok? Você rimar empolgado assim no palco, você já rimou alguma vez? Nossa, tem noção de como é que é o rimar empolgado assim? Você vai dar uma rimada... Talvez vocês façam de prazer, é a mesma coisa que vocês acham de ver efeito, sabe? Então... Aham, aham, aham... Yeah! Improvisa né irmão? Improvisa né irmão? É pegar a civilação, e com tempo do potento dá uma continuação. Eu penso logo no roteiro, eu tenho que ser ligeiro, pra sair um quadrinho maneiro. Eu vou produz tudo no encaixe, eu faço parceiro, isso é igual rap, é só no prato. Pô, pera aí, calma aí, a gente faz rap, mas a gente sabe conversar, sacou? Tipo, a gente não vai querer vencer no grito, sabe? Eu acho que esse lado político...